Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Por definição, direitos humanos são inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. A partir do cumprimento dos direitos humanos, é possível garantir a cidadania, consolidar a democracia, promover a igualdade, o acesso amplo à justiça e à segurança. Para nos contar como esta situação dos direitos humanos está no Brasil, recebo hoje a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Muito obrigado pela presença da senhora aqui no Brasil em Pauta. É uma alegria, Paulo, é uma alegria. E olha o tema extraordinário e empolgante. Um tema fascinante que envolve muitos desafios. Muitos desafios. Eclético, né? Eclético. Por sua natureza eclética, né? E ainda de pouca compreensão por toda a sociedade, né? E aí a gente vem com um diferencial nesse atual governo. A forma como o ministério foi construído, a forma como ele foi constituído, né? Havia até uma certa pressão da sociedade de que não precisa de ministério de direitos humanos no Brasil. Para que este ministério? Aí a forma como ele foi constituído está mostrando para o Brasil a necessidade desse ministério. Esse ministério, ele tem que ser permanente. Qualquer presidente da República que vier governar essa nação precisa entender a importância deste ministério. Aí ele é construído da seguinte forma. O de secretarias nacionais, a secretaria da criança e do adolescente, da juventude, da mulher, da família, dos idosos, pessoas com deficiência. Aí vem uma secretaria muito espetacular que é da igualdade racial e depois da proteção global. E lá na proteção global, temas diversos. Por exemplo, defensores de direitos humanos, proteção à testemunha. Lá nós temos o trabalho escravo, trabalho infantil. Então, o ministério, ele é muito amplo. Da forma como ele foi constituído, as pessoas olham e falam, puxa, cuidar de crianças é direitos humanos. Atender os idosos é direitos humanos. Então, a gente está fazendo aí, de uma forma didática muito interessante, essa releitura com a sociedade, o que é direitos humanos. Por exemplo, tem pessoas que não sabiam que direito à água é direitos humanos. Acesso à água, água com qualidade. Tem gente que não entendia que moradia direitos humanos. E aí a gente vem fazendo essa discussão com o Brasil e tem sido muito interessante. E a recepção na sociedade tem sido muito boa. E eu penso que uma palavra-chave no ministério que a senhora coordena é o diálogo. E aqui no Brasil em Pauta, a gente sempre traz a opinião das pessoas nas ruas para as autoridades. Perguntas, sugestões para as autoridades entrarem em contato e responderem. Então, a gente vai agora a uma pergunta feita pelo Leonardo Pereira. Ele fez essa pergunta lá de São Paulo. Ele é jornalista. Vamos ver a pergunta do Leonardo. Eu gostaria de saber da ministra o que ela achou da repercussão quando o presidente anunciou o nome dela para o ministério. E foi uma polêmica, foi um barulho, né? Mas, de uma certa forma, isso foi muito bom para o ministério. Por quê? Uma ativista em defesa da infância, da mulher, da família, escolhida para ser ministra de direitos humanos. Por que essa ativista? Por que esta mulher? E aí o pessoal começou a entender. Realmente, tem que ser alguém que cuide de mulher, de criança, porque tudo isso é direitos humanos. Acabou sendo bom para o ministério. Acabou projetando essa nova formatação que o ministério ganhou. Então, foi difícil para mim, eu vou falar para você, que foi muito ruim no primeiro momento. Eu fiquei constrangida porque houve, inclusive, uma... Até pelo próprio desafio. Isso, houve, assim, uma devasta na minha vida e começaram a contar histórias, inventaram histórias. Inclusive, algumas histórias muito verdadeiras da minha própria história de vida. Zombaram, chegaram a zombar da minha história de vida. Mas, de uma certa forma, o saldo foi muito positivo. Porque a figura polêmica acabou trazendo a sua história para o ministério, porque esse ministério foi muito bom. E aí a gente fez uma discussão legal com isso. Qual foi a discussão? Por que a rejeição e por que essa polêmica? É por ela ser uma religiosa? Será que nós temos o preconceito religioso no Brasil? Isso é pauta do nosso ministério. Então, acabou sendo muito positivo tudo o que aconteceu em torno da escolha do meu nome. Agora, são várias secretarias, muitos temas, vários desafios. A gente pode, a partir dessa interlocução que eu estou tendo com a senhora aqui, nomear um grande desafio? Talvez a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes? Olha, se eu disser que nós vamos priorizar um assunto, eu estarei sendo injusta com as secretarias. Tudo é muito prioridade lá. Mas, com certeza, as maiores necessidades hoje têm sido a violência contra a mulher, o enfrentamento à violência contra a mulher e o enfrentamento à violência contra a criança. Os números nos assustam e os números no início deste ano acabaram, inclusive, assustando muito a sociedade. Então, nós estamos focando muito na proteção da criança e na proteção da mulher. Então, são as duas maiores prioridades, são duas grandes prioridades do nosso ministério. Uma outra prioridade que eu já vi a senhora comentando, inclusive, em entrevistas à imprensa, é essa questão do suicídio e da automutilação. Enquanto no mundo, entre 2006 e 2015, houve uma queda de 17% no suicídio de adolescentes, no Brasil houve um aumento de 24%, segundo uma pesquisa da Unifesp. Como o governo pode trabalhar com essa questão do suicídio, primeiro? Veja só, Paulo, é um assunto delicado e requer muita serenidade e maturidade para a gente estar tocando neste assunto e muita coragem. O Brasil, desde 2006, tinha uma portaria no Ministério da Saúde para os programas de prevenção ao suicídio. E a gente via muita pouca coisa no Brasil com relação ao tema, em forma de políticas públicas. Nos últimos dois anos, a gente tinha no Ministério da Saúde um telefone que as pessoas podiam ligar. Nós temos grandes instituições no Brasil que fazem um trabalho de prevenção, mas política pública mesmo, havia um vácuo. E o governo Bolsonaro veio com esse desafio. Por quê, Paulo? Os números são de assustar. Veja só, já é a segunda causa morte entre jovens no mundo e já está quase sendo a segunda causa no Brasil também. Os jovens estão se matando. Principalmente os homens, né? Adolescentes, homens. E aí, quando a gente começa a entrar neste universo, esse universo triste, esse universo desesperador, a gente descobre também adolescentes e crianças. Nós já temos no Brasil registro de crianças de seis anos que se suicidaram. E aí a gente vem com um outro elemento, além do suicídio, a automutilação não suicida. Nós temos um número muito grande de crianças se automutilando no Brasil. crianças, sim, cinco, seis anos. A menina mais nova que interage comigo e com o nosso ministério, nós temos um grupo muito grande de pessoas no ministério que já fazia essa prevenção, ela tem sete anos e ela está se cortando. Mas as crianças não estão só se cortando nos braços, nas pernas. A gente já está encontrando meninas se cortando dentro da vagina para a gente não ver a cicatriz. Já há situações, inclusive, Paulo, de crianças se cortando dentro da boca para a gente não ver a cicatriz. E o desesperador, a gente recebeu agora um relatório de alguns psiquiatras que estão, inclusive, amarrando objetos em linha, engolindo objetos e puxando para cortar o estômago, para rasgar o estômago e a gente não vê a cicatriz. Por que elas estão se autoflagelando? Por que elas estão se machucando? O que está acontecendo? É um fenômeno... A Política Nacional de Prevenção ao Suicídio e a Automutilação vai buscar respostas a isso? Então, exatamente o diferencial vem agora. Primeiro, entender este universo. Mas aí a gente não tem os números, certo, da automutilação. Os especialistas apontam que em torno de 20% dos jovens e adolescentes estão se automutilando. 20% a nível de Brasil são 14 milhões. Mas este número todo, como chegar a este número? Aí vem uma nova lei. Agora, durante este mês, foi sancionada uma lei de autoria de um ministro, que, quanto deputado, no final do ano apresentou. E agora este governo trabalhou muito com o Congresso para a lei ser aprovada. E o Congresso recebeu o nosso apelo. Tu acredita que a gente aprovou em 48 horas na Câmara e em 24 horas no Senado? Tamanha necessidade. O que diz essa lei? No Brasil, agora, vai ser obrigada a notificação do suicídio. A notificação compulsória era só suicídio. Mas agora vai ser também notificação compulsória. A tentativa do suicídio e a automutilação. E aí a gente vai conhecer esse universo com números. Só tendo números exatos que a gente poderá estabelecer políticas públicas adequadas. E aí eu creio que no próximo final do ano a gente já vai ter aí alguns números, alguns resultados. E quem vai notificar agora? Só o serviço de saúde? Não. A escola também. Por que a escola, Paulo? Porque, infelizmente, em algumas escolas do Brasil, eu vou dizer assim, num número muito grande, é no ambiente escolar que eles estão se cortando. Nós temos, assim, informações, estamos trabalhando com isso. Essas crianças estão escondendo as lâminas nos ralos dos banheiros das escolas. Então, no intervalo, vão ao banheiro se cortar. Então, o ambiente escolar pode colaborar nesse grande trabalho. O educador, o diretor, a escola, notificando quantas crianças estão se autoflagelando nesse ambiente escolar. O que vem de casa machucada. E eu creio que aí nós vamos chegar a um número e podemos atuar de uma forma mais eficiente. Mas, de qualquer forma, Paulo, está posto, o fenômeno está aí e não podemos esperar o resultado final dos números. Já estamos trabalhando nessa direção e lançamos uma grande campanha de prevenção ao suicídio e automutilação no âmbito do nosso ministério, mas em parceria com o Ministério da Educação e da Saúde. Aí, você pergunta por que o seu ministério é o Ministério da Família. E este foi um apelo das famílias no Brasil. As famílias estão em desespero com este fenômeno que tomou conta da nação, tomando conta do mundo, que é a automutilação e o suicídio entre crianças e adolescentes. A senhora falou dessa relação do governo com o Congresso na aprovação da Política Nacional de Prevenção ao Suicídio e a Automutilação. Eu acho que essa relação, que é extremamente importante no país, se encaixa na pergunta do Tomás Kovali, que ele é economista, também essa pergunta é de São Paulo. Vamos ouvi-lo. Primeiro, eu te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo e saber como que a gente aqui na rua pode te apoiar a passar essas medidas que são importantes para o direito da mulher e para as crianças mais jovens. Que bacana. Obrigada pelo elogio. Olha, nós estamos entendendo que nós temos alguns problemas no Brasil, que não é o governo sozinho que vai resolver e nem o legislativo, nem o judiciário sozinho. A sociedade vai ter que vir junto. Com relação à violência contra a mulher, à violência contra a criança, de que forma pode nos ajudar agora? Divulgando os nossos canais de denúncia. Nós temos dois canais importantes de denúncia. Nós estamos trazendo para o Brasil, Paulo, uma grande ouvidoria de direitos humanos, que não existia. Essa ouvidoria está agregando alguns serviços para a recepção das denúncias de violação de direitos humanos. E dois canais que o Brasil já conhece. É o Disque 100. Qualquer tipo de violação de direitos humanos ou violência contra a criança, Disque 100. De que forma a sociedade pode nos ajudar? Divulgue o número. Por exemplo, igrejas, façam adesivos de carro, distribuam os carros, façam cartazes, façam faixas, divulgue o número na igreja, nas lojas, nas indústrias. Vamos trabalhar com os empregados divulgando. E o Ligue 180. O Ligue 180 é especificamente para a violência contra a mulher. Vamos divulgar este número. Por quê? Nossa ouvidoria está preparada para receber as ligações. E agora não é só ligação. A novidade vem a tecnologia. Nós vamos usar Facebook, Instagram, aplicativos. Nós também temos os e-mails de denúncia. E com a ouvidoria formatada, nenhuma denúncia será ignorada. Todas serão recebidas e encaminhadas. Então, nesse primeiro momento, denuncie. Denuncie e nós vamos trabalhar com o encaminhamento da denúncia e uma resposta às denúncias. A gente vem com esse compromisso. Então, no primeiro momento, nos ajude divulgando os canais de denúncia. A gente já volta com essa questão em relação à violência contra a mulher. Vamos para um rápido intervalo, ministra. De volta com o Brasil em pauta, hoje com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Ministra, terminamos o primeiro bloco falando da questão da violência contra a mulher, um outro grande desafio do ministério. E nós preparamos uma arte que nós vamos trazer aqui agora com dados sobre essa questão. Em 2019, janeiro e fevereiro, foram mais de 11 mil denúncias de violência contra a mulher no DISC 180, como a senhora comentou no bloco anterior. E essas denúncias se referem à violência física, violência moral e violência psicológica. Esse número representa um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Como enfrentar este grande desafio, ministra? Olha, Paulo, o número representa 20% de denúncias. E aí eu tenho até que dizer que está dando certo o nosso canal de denúncias. Então, aumentou o número de denúncias. Mas aumentou a violência também? Claro que aumentou. Claro que aumentou a violência. A violência contra a mulher é um desafio que está na mesa. E nós vamos ter que, inclusive, fazer um grande pacto no Brasil pela defesa da mulher. Não dá mais para a gente admitir o que está aí. Nós temos que dar um basta. E nós vamos ter que, nesse momento, Paulo, fazer um grande pacto. Nós vamos ter que esquecer as nossas diferenças ideológicas, partidárias, religiosas e fazer esse pacto pela defesa da mulher. Os números, somos o quinto que mais mata mulheres no mundo. Agora, imagina, temos a terceira melhor legislação do mundo de proteção à mulher e somos o quinto que mais mata. E aí, eu vou dizer para você, é possível que a gente não seja o quinto. Porque nós temos a subnotificação no Brasil. Por exemplo, nós estamos vindo agora com outro olhar para a mulher excluída. Quem são as mulheres excluídas? As ciganas. Nós não tínhamos registro da violência contra a mulher cigana no Brasil. E a mulher cigana é vítima de violência nessa nação. O cigano, infelizmente, e aqui eu queria dizer maio, 24 de maio, dia do cigano. As mulheres ciganas passam por vários tipos de violência na rua. Mas o cigano tem aquele preconceito, é mentiroso, enganador, trapaceiro, que esse preconceito tem que acabar, esse estigma tem que acabar no Brasil. Mulheres ciganas não chegam na delegacia para fazer ocorrência, por exemplo, de um estupro na rua. A cigana é mentirosa, enganadora e trapaceira. A gente já soube de delegacias que não fizeram ocorrência. Mas vamos para a mulher indígena. A notificação da violência contra a mulher indígena não existe. Mas vamos para a mulher ribeirinha. Vamos para a mulher de povos tradicionais. Então, é possível agora, com esse trabalho do Ministério, buscando as notificações de violência entre todos os povos, dessa nação eclética e plural. É possível que a gente se surpreenda que a violência seja muito maior do que os números divulgados. Então, nós vamos precisar reagir. Nós precisamos imediatamente... Mais uma vez, a participação da sociedade é fundamental. Fundamental. Todo mundo vai ter que vir para essa luta. Eu tenho chamado, por exemplo, uma instituição que ficou ausente da proteção da mulher no combate à violência. As instituições religiosas. Os padres, pastores, sacerdotes terão que vir conosco nessa luta. A escola. Nós vamos ter que trabalhar a violência contra a mulher lá na escola. Eu acredito que esse é um instrumento poderoso, talvez o mais poderoso na proteção da mulher. A gente fazer uma grande revolução cultural na defesa da mulher. É lidar esse tema a partir de quatro anos na escola, obedecendo a idade, a especificidade de cada fase, mas lidando com o tema na escola, preparando as novas gerações. Nós precisamos reagir. Do jeito que está, a gente não pode mais ficar. Nós temos que dar um baixo da violência contra a mulher no Brasil, porque ela é de assustar e de nos envergonhar no mundo inteiro. Mudando agora para um outro público que também faz parte do Ministério, idosos. Uma população crescente no país. Estatísticas dizem que vai chegar a 25% da população brasileira, talvez antes da metade desse século em que vivemos. Como enfrentar essa questão e, principalmente, situações de violência, negligência e abuso contra os idosos? Paulo, que bom que você falou sobre isso. Nós temos uma Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Essa secretaria só tem dois anos. Meu Deus, por que esperamos tanto para ter uma secretaria tão necessária como essa? Dois anos de existência. E um orçamento... Este ano eu herdei o Ministério e quando você herda o Ministério, você herda o orçamento anterior. Você sabe qual é o orçamento da nossa Secretaria do Idoso para este ano? Um milhão de reais. Nós vamos precisar rever isso no Brasil. Nós vamos precisar construir políticas públicas estruturantes para a população idosa, mesmo porque o Brasil está envelhecendo. E quando a gente viaja pelo Brasil, a gente vai nos municípios, nos estados, o que está sendo feito para os idosos? Muito pouco. Então, a gente vem com esse desafio e o presidente Bolsonaro está muito preocupado com isso. Criação, elaboração de políticas públicas permanentes para os idosos. Por exemplo, nós temos um sonho de começar, dar um início a um grande projeto no Brasil da casa-dia para o idoso. O que é isso? Nós não temos a creche para os bebês? A gente puder ter a casa-dia para os idosos. A família sair de casa de manhã, deixar seu idoso numa casa-dia, ele passar o dia, se alimentar, interagir. E na hora da família voltar do trabalho, pegar seu idoso e trazer para casa. Isso seria, assim, uma política pública muito bem-vinda e as famílias estariam, assim, estão ávidas por uma política pública como essa. E nós estamos trabalhando na construção disso. Mas, além da política pública de proteção, nós precisamos incentivar o Brasil a denunciar a violência contra os idosos. E aí vem o nosso Disque 100 de novo. Paulo, nós estamos recebendo imagens, para a tristeza dessa ministra e para a tristeza do Brasil, de idosos amarrados em chiqueiros no fundo do quintal. Nós estamos recebendo imagens de idosos amarrados em cama. Nós estamos recebendo imagens de uma agressão absurda aos idosos no Brasil. Não só agressão física, agressão psicológica. Sabe, de filhos dizerem todo dia para o pai, você é um peso, você é um peso. Isso dói muito. Nós vamos precisar trabalhar o combate à violência psicológica, física e patrimonial contra os idosos no Brasil. É um desafio, Paulo. E não é um problema que vamos resolver neste governo. É um problema que a sociedade vai ter que encarar e os governos este e os vindouros terão que encarar e fazer com muita veemência o combate à violência contra os idosos e a proteção dos idosos no Brasil. Outra questão que eu queria abordar com a senhora é a questão da adoção de crianças no país. Recentemente, a senhora teve uma atividade aqui em Brasília relativa a essa questão. Existe uma distância grande entre as crianças e adolescentes que estão em abrigos e aquelas aptas a serem adotadas. Como enfrentar essa questão, ministra? Olha, 47 mil crianças em abrigo, nem todas estão disponíveis à adoção. Nós temos crianças abrigadas enquanto a família melhora a sua renda familiar, enquanto a família se organiza ou a família está passando por um período de violência. Muitas crianças estão se preparando para retornar aos seus lares. Mas nós temos um número muito grande de crianças que não têm família e que não estão aptas para a adoção. Por quê? Porque a justiça é lenta. A justiça é muito lenta. A destituição do pátrio poder. Para uma criança estar disponível para adoção, tem que se destituir o pátrio poder. E a justiça é lenta nesse sentido. Então, nós temos aí hoje em torno de sete, entre sete e oito mil crianças disponíveis para adoção. Mas eu tenho um outro número que ninguém fala. Nós temos mais de 40 mil pessoas em fila de adoção para adotar. Peraí, eu tenho nove mil, sete, nove mil crianças para adotarem e mais de 40 mil pessoas querendo adotar. Por que esse número não se encontra? Onde está a mágica disso que a gente não entende? Muita gente querendo adotar, poucas crianças prontas para serem adotadas. Nós precisamos fazer esses números se encontrarem. Nós precisamos entender o que está acontecendo. E uma das coisas que a gente pode estar trazendo aqui como justificativa é a não adoção tardia. Nós ainda temos muita gente no Brasil querendo crianças até três anos de idade. Aí o Ministério vem com uma grande campanha em parceria com o Congresso Nacional. E aqui, Paulo, de novo o Congresso Nacional, parceiro do Ministério. Nós estamos lançando uma grande campanha nacional de adoção tardia. Com experiências exitosas, mostrando experiências exitosas. Eu sou mãe adotiva e quando eu adotei a minha filha tinha seis anos de idade. E a experiência mudou a minha vida, mudou. E a gente está trabalhando muito as campanhas de adoção tardia e trabalhando também agora uma outra novidade que a gente vem, desburocratizar a adoção. Nós já temos uma legislação boa que foi aprovada na legislatura passada, que já trouxe um avanço. A ideia seria processo durar nove meses? No máximo nove meses, inclusive o nome da nossa campanha é o seguinte, adoção em nove meses. No máximo nove meses, entre a criança estar no abrigo, a destituição do pátrio-poder, a entrada do processo e o deferimento. No máximo nove meses. Esse é o nosso sonho. E a gente trouxe nove meses porque é um período da gestação. Mas eu digo para você, eu quero partos antecipados. Eu quero menos de nove meses. E nós estamos trabalhando para isso. Infelizmente, a gente já encontrou processo de adoção de oito anos no Brasil. Nós temos casais que estão na fila há nove anos esperando uma criança. Então, nós vamos precisar juntar esse casal com essa criança, trazer o judiciário, trazer o Congresso Nacional, trazer todo mundo e desburocratizar isso. Abrigo não é lar. Toda criança tem o direito ao lar. E isso é direitos humanos. E a gente vem nessa direção. Nós estamos trabalhando muito e vamos fazer agora uma grande caravana no Brasil. Vamos andar por toda a nação e vamos fortalecer os grupos de apoio à adoção. Nós temos excelentes grupos no Brasil de apoio à adoção e vamos estar fortalecendo esses grupos também. Outra área temática importante do Ministério é a questão da inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Dados do IBGE indicam que pelo menos 15% da população brasileira é formada por pessoas com deficiência, diferentes tipos de deficiência. Pode ser que até esse dado seja atualizado futuramente. Como fazer essa inclusão? Como que é a melhor forma de fazer essa inclusão? Então, é outro grande desafio e um desafio que envolve, inclusive, um embate muito grande. Você sabia, Paulo, que a Lei Brasileira de Inclusão, aprovada em 2015, ela demorou 14 anos sendo discutida no Congresso Nacional? E eu estava lá como assessora e aquilo me incomodava muito porque tantos anos, tanta briga para se aprovar o que alguns chamam de Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas ela tem o nome oficial de LBI, Lei Brasileira da Inclusão. Demorou muito para ser aprovado. E ela, desde 2015, não foi regulamentada ainda. Então, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro, quando foi eleito e que ele nos traz os desafios para o Ministério, um desafio que ele coloca lá na lista de prioridade, a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão. E era desafio dos 100 dias. Nos 100 dias, nós conseguimos entregar dois artigos regulamentados. Aí você fala assim, mas só dois? Você não tem ideia da luta que é para regulamentar a Lei Brasileira de Inclusão. Um grande desafio, mas estamos caminhando. Este é um Brasil que precisa incluir. E quando você fala inclusão, todo mundo lembra da calçada, né? Na rua, vamos melhorar a calçada, a rampa. Mas deixa eu chamar a atenção de você para uma criança indígena com deficiência na aldeia. Tu consegue entender como é a vida dessa criança? Um idoso com deficiência num acampamento cigano. Tu consegue entender como é a vida desse idoso cigano num acampamento? Então, quando eu falo de inclusão, eu quero chamar a atenção do Brasil, que não é só a criança da área urbana. Eu tenho a área rural. Eu tenho povos tradicionais. E a gente vai ter que trabalhar a inclusão com todos eles. Nessas diferentes realidades. Nas diferentes realidades. A inclusão em São Paulo é diferente da inclusão da Amazônia. A inclusão na Amazônia é diferente da inclusão de Santa Catarina, que é diferente de São Paulo. Então, consegue entender a dimensão deste país, a pluralidade e diversidade, e trabalhar o tema inclusão. Mas o tema está na pauta, e todo mundo vai ter que vir para esse debate, e nós vamos ter que nos unir e fazer dessa nação uma nação da inclusão. E esse recado ficou dado na posse do presidente, né? Quando a primeira-dama faz o discurso em Libras, o mundo inteiro ficou encantado com aquilo, mas o recado foi dado. Vamos trabalhar a inclusão no Brasil. Ministra, infelizmente o nosso tempo está acabando. Já acabou? Volte em outras oportunidades a conversar com a gente aqui no Brasil em Pauta. É muito bom tê-la aqui e discutir temas tão importantes para a nossa sociedade. É uma alegria. E eu só queria falar uma coisinha. Claro. Sobre a adoção. Nós vamos lançar um desafio no Brasil agora, que é a adoção de idosos. Isso é uma novidade que a gente está preparando para o Brasil. Vamos adotar idosos no Brasil. Nós vamos acolher. Deixa eu dizer uma coisa, Paulo. Neste governo, nós estamos mandando o seguinte recado. Ninguém vai ficar para trás. E estamos trabalhando nessa direção. Muito obrigado, ministra. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri